Não vou ter cinco cartas, a gente não vai não Ei, ei, ele não é de nada, olha essa cara amarrada É só um jeito de viver o navio Ei, ei, ele não é de nada, olha essa cara amarrada É só um jeito de viver nesse mundo amarrado Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar Ele vai viver sozinho, desabriu ou dividi E foi escolher um mal e querer Entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho Ele não pode se lutar e agora vai ter de pagar Com o coração, olha lá Ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente Mas veja só, a gente sabe que esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção foi se esconder atrás da cara de vilão Então não faz assim, rapaz Não volte de cinco cartas, a gente não vai não Ei, ei, ele não é de nada, olha essa cara amarrada É só um jeito de viver nesse mundo de mágoa Ei, ei, ele não é de nada, olha essa cara amarrada É só um jeito de viver nesse mundo de mágoa Não, não, não é de nada, olha essa cara amarrada Legenda Adriana Zanotto